Duel Shop! Cartas de Ugeoura, Vulsas e Seladas! Use o cupom mensal do canal para descontos na loja e aproveite! Duel Shop! Link na descrição! Então meus queridos, cabeças com mais seu tranquilo coisa e tal, isso aí estamos hoje aqui para vídeos de cartas de deuses egípcios, rapaziada! A gente tem 3 aqui, que obviamente não vão deixar o deck meta nem nada do tipo, mas podem deixar o deck de deuses egípcios um pouco mais interessante. Tá certo? A gente tem uma trap do Slifer, uma magia contínua rápida do Obelisco e uma magia contínua do dragão lá de Ra. Então a gente vai estar, esse vídeo vai ser para falar dessas cartas aqui e um pouco da Mega Team também, porque essas cartas vão estar vindo na Mega Team de 2022. Então tá aqui meio que a lista das cartas, aqui a gente só vai dar um panorama um pouco das cartas que vai vir na Mega Team antes de ler as cartas deuses egípcios, né? Por favor, vai deixando o gostei aí pelo apoio, pela força, tá certo? E amanhã, sábado, vai sair o vídeo do ISS, se eu conseguir terminar hoje certinho toda essa minha viagem de eu ficando lá na casa do Renan. Então tá um vídeo ficando bem divertido, então conto com vocês amanhã aqui no canal. E domingo, duelo também no canal. Então, aviso dado. E dois aqui, ó. A gente vai ter o Reprint das Coisas, Drones, Dragão Armado. Espero que diminua um pouco de preço, porque eu até tenho interesse em montar esse deck. Então, a gente tem aqui o Wind Witch, Dragunt aqui no meio. Ó, tem o Pote da Prosperidade aqui de relevância, legal. Varas outras cartas, é porque não tem o nome de cada um, ó. Tem coisas de Arauto. Eu não sei qual que é a data, mas eu acho que agora é em Outubro que tá saindo essas cartas. Ah, e também, né, faltou essa parte aqui, que vai vir três artes diferentes, né. A gente tem aqui a arte da Maga Negra aqui, com o círculo lá atrás. Lembra bastante a arte do Mago Negro. A gente tem o novo Red Eyes aqui, meio magrelão aqui, desnutrido. E o Loaiz Cabeçudo. E é isso aí, tá ligado? São artes que já saíram no Japão, mas agora a gente vai sair pra gente, né. E também aqui, ó, Reprint de Imbiro, Gota Proibida, Dragun, tá certo? Ash também. Será que Ash vai baixar o preço? Pois é, sai Reprint e não baixou o preço da Ash. Primeiramente a gente tem aqui a Trap do Slifer, que é o Deus Celeste Revivido. Essa arte aqui lembra bastante a arte do... Quer dizer, não lembro bastante, é uma referência ao último Duel do Yugi contra o Faraó. Quando o Yugi tá lá com o Mago Silencioso e o Faraó invoca o Slifer, né. Então tá ali. E o efeito dessa carta aqui, a sua ativação não pode ser negada. E nem os seus efeitos podem ser negados. Então é a velocidade máxima. É uma velocidade 4 no Yu-Gi-Oh. Então tu ativou, ativou ali, virou ou ativou no cemitério, que ela tem um efeito no cemitério. O bonitinho não pode dar nada em resposta. Tu invoca o Slifer do seu cemitério, né, quando você ativa essa carta. E cada jogador compra até ter 6 cartas na mão. Você pode banir essa carta do seu cemitério e coloque o monstro que renasce do seu deck ou cemitério no topo do seu deck. Então, se o monstro besta divina estiver no seu cemitério, compra uma carta. Então, meus amigos, é realmente uma carta pra tentar simular o que aconteceu no anime, ali no último turno, no Faraó. Ativando essa carta aqui, essa armadilha, você vai invocar o Slifer do seu cemitério. E cada um compra 6. Então, justamente, ele fica com 6 cartas. Então, o ideal seria tu finalizar o duelo quando tu ativa essa carta. Porque se tu der 6 cartas pro oponente, principalmente se ele tiver com 0 cartas, pode ser muito... É... Pode ser não! É muito perigoso! E ele ainda tem um bônus aqui, né? Que daí tu vai colocar o Reborn no teu cemitério e vai conseguir dar um draw se tu tiver o Slifer no cemitério. Então, tu vai dar draw no monstro que renasce. E daí tu pode ativar pra poder invocar o Slifer de novo, né? Ou invocar outro bicho, quem sabe. É uma carta aqui perigosa. Ela é perigosa porque ele dá 6 cartas pra mão dos dois jogadores. Então, tu realmente pode combar. Pode pegar os 6 pra justamente invocar o Slifer e continuar o teu combo. Porque tu não fica limitado. Ele não te limita a invocação especial. Ele não te limita e que tu só pode atacar com o Slifer. Então, é uma carta curiosa. Porque ele lembra bastante. Eu não sei se eu já falei agora. Posso estar um pouco sequelado. Sobre a carta de santidade, né? Que a carta de santidade é uma carta mágica no anime que os dois compram... Os dois velhistas compram até ter 6 cartas na mão. E no anime, né? Na vida real, a gente não tem isso. A gente tem a carta, mas é outro efeito. Enfim. Uma carta pra comprar pra tentar finalizar. Mas se tu não finaliza, eu acho que pode ser um pouco perigoso. Sabe? E você só pode usar cada efeito uma vez por turno. Então, mesmo que o Slifer vá para o cemitério. Você ainda pode dar o segundo efeito. Bem bacana. E é isso aí. Eu achei interessante. Assim, acho que... Você vai fazer um deck voltado pro Slifer. Acho que... É legal que eles estão, pelo menos, desluindo. Tu pode fazer um deck só pro Ra. Um deck só pro Belisco. Um deck só pro Slifer. Tu não precisa fazer um deck só de Deus Egípcio. Enfim, a gente tem agora quebrando a ruína. Né? A magia rápida. O Belisco aqui. Eu acho que essa arte aqui é pra lembrar quando o Belisco atacou pela primeira vez no anime. Quando ele ataca e ativa uma Mihro Force. Eu acho que pode ser isso. Não tô lembrado. A ativação dessa carta e os seus efeitos não pode ser negada. Nem se os efeitos podem ser negados. Então, velocidade 4 igual ao do Slifer. Quando você ativa essa carta, o invoque focação especial 1 Obelisco, o Atomentador da sua mão ou cemitério. Se você fizer isso, ele não é afetado pelos efeitos de carta do oponente nesse turno. Então, tu invoca justamente pra ele bater frisão assim, sem ter nenhuma corda amarrando ele. E se você tributar 2 ou mais monstros que você controla ao mesmo tempo para ativar seu card ou efeito. Que o Obelisco tem o efeito de destruir cartas, monstros teu, para destruir todas as cartas do oponente. Todos os monstros do oponente. Então, é pra combar com esse efeito. Daí você bane essa carta do seu cemitério e todos os monstros do cemitério do seu oponente. E se isso acontecer, cause 500 de dano para cada um. Então, ao ativar o efeito do Obelisco, limpando o campo do oponente, você ainda vai conseguir dar um burn. Então, justamente, é uma carta pra tu tentar finalizar com o Obelisco. O oponente não vai poder dar nada de resposta. Vai dar o burn e tu ainda vai bater com o Obelisco. Pode ser que tenha aí um OTK de Obelisco, quem sabe. Daí a gente vai agora pra última aqui, né. Que é o verdadeiro Deus do Sol. A mágica contínua do dragão alado de Ra. E só pra falar também aqui da parceira do canal Duel Shop, tá certo. Ela tá com a nova coleção Tactical Masters. Além de ter a Power of Elements e além de dar Duelist. Mas essa nova coleção aqui saiu agora recentemente. Tem reprints, tem coisas, decks novos, tá certo. Aqui ó, tem Hand Trap aqui do Draw Walkbird pro 30. Quem tava procurando, tava um pouquinho elevado. Mas agora, tá mais aí custo-benefício, tá certo. A gente tem esse novo deck aqui de fusão com pêndulo. Tem as cartas de Hunnic. Então, é isso aí. Tá o link na descrição e o cupom aí na tela caso você queira ajudar o canal e adicionar cartas. E conseguir um descontinho, tá certo. Duel Shop. Link na descrição. Vamos lá, vamos ler o efeito dessa carta aqui do Ra. Porque essa aqui, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Quando essa carta é ativada, tu adiciona um dragão alado de Ra. Ou uma carta que mencione o dragão alado de Ra do deck à sua mão. Exceto essa carta. Beleza, tu vai buscar uma carta do arquétipo do dragão alado de Ra. Monstros, exceto o dragão alado de Ra, não podem atacar no turno em que são invocados especialmente. Tá, então é justamente pra tu focar o ataque do dragão alado de Ra. E agora vem o outro efeito. Uma vez pro turno, durante a sua fase principal, você pode enviar essa carta do campo. Ou um dragão alado de Ra, Fênix imortal do seu deck, para o cemitério. E depois envia um dragão alado de Ra da sua zona de monstros para o cemitério. Tá, vamos analisar por parte. Quando tu ativa, tu adiciona um dragão alado de Ra ou qualquer carta do arquétipo. Ok. Né, dragão alado de Ra é a única carta que vai poder atacar. Esse efeito aqui pode ser estranho, porque, pô, tu vai enviar essa carta e uma Fênix do deck para o cemitério, né. Ou mandar a Fênix para o cemitério do deck. E daí tu vai, tipo, tirar um dragão alado de Ra que tu tem no campo e vai pro cemitério. Mas é que realmente tu precisa entender o efeito da Fênix. Porque o efeito da Fênix aqui, ela deve ser invocada especial pelo seu próprio efeito. E a sua invocação é, se um dragão alado de Ra for enviado do campo para o cemitério, quando ela estiver no seu cemitério, essa carta invoca por invocação especial. De carta, os efeitos não podem ser ativados em resposta. Ele não é afetado por outros efeitos de carta. Ele pode pagar mil de vida para enviar um monstro do campo para o cemitério. E daí ainda, no final da fase, ele invoca o Ra modo Esfera. Então é justamente isso. É tu ter o Ra no campo. É tu ativar isso aqui. Se você não tiver o Fênix no cemitério, você envia o deck para o cemitério. Se você já tiver, daí você envia essa carta para o cemitério. E daí você envia o Ra depois. E, consequência, tu vai invocar a Fênix do cemitério de uma forma ou de outra. E tu, enfim, vai continuar a tua jogada. Então, não é lá a melhor carta do deck, mas tem uma consistência em si. São cartas bem interessantes para o deck aí, para tu criar estratégias de deuses egípcios. Me diga qual você gostou mais, qual você achou interessante. A mais absurda eu achei foi essa do Slifer. Porque, cara, comprar seis cartas assim, os dois jogadores, é uma coisa perigosa, sabe? É uma coisa insana. Não sei se vai rolar alguns combos malucos, né? Mas é isso aí. Vai deixando o gostei. Obrigado aí para todo mundo ter assistido até aqui. E não esquece, vídeo de SS amanhã e do E-Link domingo, tá certo? Um grande abraço do CBC. Falou!